Bap! Salve, rapaziada! Chegou a sexta-feira trazendo os eventos do fim de semana. Nos Estados Unidos, o Ama Supercross retorna a Anaheim para a quarta etapa da temporada. Na Espanha, Yamaha em segundo nos testes das superbikes e comandando na classe superesporte. Aqui no Brasil, momento de decisão do grid da YZ125 Blue Crew Cup e a regressiva verde, amarela e azul continua. Estamos te esperando na página da Yamaha Racing Brasil na internet, no YouTube e nas redes sociais da Yamaha e do Mundo Moto. Acelere seu coração nas curvas do Giro Azul! Largamos com a quarta etapa do Ama Supercross nesse ano de cinquentenário. E voltando ao Angel Stadium em Anaheim, na Califórnia, última etapa da temporada na Califórnia. E a primeira notícia é excelente. 0% de chance de chuva neste sábado à noite depois de dois fins de semana enlameados no campeonato. E isso é especialmente positivo porque será a primeira etapa no formato Triple Crown ou Triplo Cláudio, como falam os brasileiros. Sem corridas classificatórias, a ordem dos 18 melhores tempos nos treinos define a vaga no partidor para as três finais. Então teremos sim o LCQ, a popular repescagem com quatro vagas extras no partidor. E as provas da 250 Oeste serão três finais de 10 minutos mais uma volta e da 450 SX 12 minutos mais uma volta. E a pontuação é mista, é no formato Motocross das Nações no início, ou seja, por pontos perdidos. O vencedor perde um ponto, segundo colocado, dois pontos e por aí vai. E depois a soma dos resultados é transformada em pontuação positiva, com pontos positivos no campeonato. E a gente tem, claro, a prova sempre numa pista desafiadora. A pista é realmente um tormento neste sábado à noite. Então a gente fala que a largada é no mesmo lugar da primeira etapa, né? Mas a primeira curva é para a esquerda, ao contrário do que aconteceu em Anahayun. E aí a gente tem uma sequência de mesas, a segunda sobre um túnel, com curva direita, depois sequência de saltos e mesas, antes de virar à esquerda e encarar a primeira sessão de costelas, passando por baixo do túnel para mais costelas, curva 1 ao contrário, cruzando a reta de largada, dois saltos em curvas e mão no fundo na reta que vai ser colhida ao contrário. Depois curva à esquerda e tome salto duplo, salto triplo, salto quádruplo, 180 para a direita, mais rampas, cotovelo à direita para o salto de chegada, mas não acabou. Outra esquerda, salto duplo, mais dois em curva à esquerda até emendar no primeiro setor. Se descrever é difícil, imagina andar. Mas a equipe oficial Monster Energy e Yamaha Star Racing chega muito bem na 250 Oeste, vindo de pódio triplo em San Diego e comandando o campeonato com Jordan Smith. E a marca Yamaha comanda também a classificação combinada nos construtores. Na 450 SX, temos o Cooper Webb vindo do seu primeiro pódio na temporada, na quinta colocação, e o Eli Tomac, que acabou caindo no Lamassal, lá de San Diego, na sétima posição. O líder é o Aaron Plessinger, da KTM. Os treinos começam às quatro e meia da tarde. Olho nos treinos, porque eles vão determinar a posição de largada no partidor. E as corridas LCQ começam às oito e meia. E as finais, são muitas finais, serão seis finais, a partir das dez e meia da noite, com transmissão ao vivo paga pela internet. E de lá, a gente vai para a Espanha, para falar do teste das superbikes, teste oficial pré-temporada, que aconteceu ontem e anteontem, na quarta e quinta-feiras, no circuito de Gerês, onde a Yamaha, a equipe oficial Pata Yamaha, prometeu, fez o segundo melhor tempo com o seu novo contratato, o ex-campeão Jonathan Ray, da Irlanda do Norte. O melhor tempo foi do Nicolo Bulliga, da Itália, piloto da Ducati, e o companheiro do Jonathan Ray, o Andrea Locatelli, ficou na décima colocação. A gente teve um intruso, um estranho no ninho, que foi o Stefan Braddell, andando de MotoGP, tomou poeira da superbikes, inclusive do Jonathan Ray, e tivemos também uma boa atuação do Remy Gardner, da equipe satélite GY, PR e Yamaha, que ficou na quinta colocação. O companheiro dele, o Dominic Agerter, o suíço, não testou, ele está com um vírus, e não vai testar nesta semana. Temos já um segundo teste pré-temporada oficial, na segunda e terça-feira, em Portimão, em Portugal. Infelizmente, o Agerter está se tratando desse vírus, espero que não seja nada grave para ele poder voltar o mais rápido possível, mas ele não deve participar desse segundo teste. Boa notícia, na Supersport, Stefano Manzi, da Tencate e Yamaha, foi o piloto mais rápido. O campeonato da superbike começa já em fevereiro, então é muito importante se adaptar a um novo regulamento, às mudanças nas motos, para que o desempenho seja o melhor possível. E aqui no Brasil, esperam um grande desempenho. Os finalistas são 50 pilotos brigando por 15 vagas, na YZ 125 Blue Crew Cup, que define o partidor de largada, serão 15 selecionados, neste fim de semana, hoje e amanhã, em São Paulo, e a gente tem aí pilotos participando de 11 a 16 anos, meninos e meninas até 17 anos, brigando por essas vagas nessa Copa, que vai correr junto com o Campeonato Brasileiro de Motocross. Boa sorte a todos que aproveitem bastante esse teste final, e os que não forem escolhidos, não desanimem, porque outras oportunidades vão surgir com o apoio definitivo da Yamaha através do programa de incentivo Blue Crew. E o incentivo da Yamaha não é de hoje, é de muito tempo, subsidiando a compra das motos e tudo mais, e a gente tem como exemplo a nossa regressiva verde, amarela e azul, que traz sempre pilotos brasileiros que competem ou competiram com a Yamaha, e o homenageado de hoje é um caso assim, é o multicampeão capixaba Lauro Hoffman, que já venceu provas no estado, já correu aqui no Campeonato Carioca, e vários campeonatos brasileiros, venceu muitas corridas, ganhou muitos títulos, é meu amigo e rival nas pistas na época que a gente competia, hoje meu grande amigo e consultor de Supercross, sabe tudo do Yamaha Supercross, o Lauro Hoffman, que nas suas competições usava o número 41, usava e continua usando, que continua ativo nas pistas, e 41 é a quantidade de dias que falta para o início da MotoGP 2024, portanto, está chegando a hora, está chegando o dia, amanhã vão faltar 40 dias, a gente já vai ter semana que vem os testes também, começando na MotoGP lá na Malásia, então essas coisas vão acontecendo, o Lauro é um grande piloto, um grande conhecedor do esporte, e sempre teve apoio da Yamaha, e essa é a Yamaha, ajudando nas pistas, nas ruas, facilitando a vida da gente em todos os momentos. Bom fim de semana para vocês, boas corridas, nos vemos no próximo episódio do Giro Azul.